E aí galera, eu tô aqui com o Moto X4, procedimento de hard reset. Pra isso, o aparelho tem que estar desligado, preferencialmente carregado. Vocês vão apertar volume menos, power. Solta o volume menos. E o power desloca até a opção. Recovery mode confirma no power. Feito isso, pressiona power volume menos, solta o volume menos e o power. Desloca até a opção whip data, factor reset. Vocês podem ver que dá o aviso que não remove o conta Google. Pressiona no power e confirma. Coloca na opção user data, personalize add commit. Já tá sendo feito o hard reset. Hard reset feito. A gente costuma fazer nas duas opções. Só por desencargo de consciência, mas faz nas duas opções. Feito isso, reboot system now. É a parte que demora um pouco. E eu vou... Tá finalizando o vídeo aqui. Porque é a parte que ele reinicia o aparelho. Em alguns casos demora, em outros casos é bem mais rápido. Já houve casos de demorar entre 5 e 8 minutos. Não esquece de colocar embaixo quanto tempo levou o seu para reiniciar. Não esquece de se inscrever e dar o like que me ajuda a fazer mais vídeos futuramente. Até o próximo vídeo, hein, galera.